Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O bicho não tem avesso. Ele tem afinidade com a concha, com o caramujo. Ele é um organismo vivo. Tem coluna vertebral. A dobradiça. Entre você e o bicho, acontece uma interação total. Existencial. A obra de arte já não existe nela mesma. Acho que eu tenho um miolo mole. Me lembro de ser assim desde pequenininha. O trabalho manual me equilibra. Eu tomo permanentemente fosfato, magnésio e potássio. Que diabos tem minha cabeça? Agora, uma coisa que eu venho pensando é que eu nem me acho mais genial. Tenho até vergonha de já ter pensado que algum dia eu me achei genial. Porque agora eu percebo que o meu trabalho é uma coisa ínfima no contexto expressivo da minha época. Quem sou eu perto do Bergson, do Hegel, ou de outro gigante qualquer? Toda a minha filosofia de banheiro, torta, deficitária, limitada pela minha visão pessoal. Agora, é duro reconhecer isso, mas a minha paranoia está morrendo aos poucos. Oxalá que ela não morra de vez, porque senão eu não vou mais acreditar no meu trabalho. Mas é a realidade contra o exagero da importância da minha pessoa. Porque eu sei que a pessoa não é importante. Eu sou apenas um receptáculo das coisas que estão no ar e são captadas por mim mais nada. E mesmo que o capto já perdeu muito da sua importância, talvez por eu acreditar que o caminhando seja a obra de arte mais importante que eu já concebi, e ele seja a própria negação da obra de arte. O gesto do caminhando deveria ser o estado singular. A arte sem arte. Produzido porwheelés Obrigado.